Entra Cummings tão vendo um atrás do outro assim agora Patrona dá um sorriso patroa dá um sorriso Oh patrão, não sou mesmo caralho, não fiz isso aqui. E festa, cantam as nossas almas, para o ponto do céu, o vocal baritão. Você está bem! Azulinho, mostra aí caralho! Presidente, não te escondas caralho, não te escondas. Estás a comer, não te escondas. Estás a comer. 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 O que é isso? 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 O que é isso?